Boa noite a todos e a todas que estão chegando. Estamos adiantados, né? Três minutinhos adiantados. Sem dúvida. Então é bom lembrar da antiga encarnação que a gente comia esse tipo de lixo. Nossa, naquela encarnação eu comia miojo. Caracas, parece encarnação passada, né? Mas não foi na antiga, gente. Tem gente que fica confusa. Não fala na antiga encarnação, não. É nessa vida, quando a gente fazia coisas que parece que são de outra encarnação, que você nem reconhece. Nem reconhece mais. Não faz sentido nenhum, nem parece que é dessa vida. A gente até fala, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso comigo mesmo, por tanto tempo. Que louco, não é? Algumas experiências que a gente já teve. Mas ok. Nossa, maravilhoso, mas nem parece que foi nessa vida. Pessoas incríveis. E estamos aqui novamente, né, gente? Sustentando nossas ações. Porque como a gente não consegue sustentar nada do outro, graças a Deus, a gente sustenta o que é nosso. E nós estamos aqui em cristalina. Literalmente, caminhoneiros parando no meio da estrada. Não pensem isso hoje, macarrão com margarina. Porque a gente não pode falhar com vocês, não podemos falhar com o nosso propósito, com o nosso serviço de fazer as lives. Então, cá estamos. Os babies estão aqui, comendo a ração agora, pararam pra comer. Beber água. Opa, a Pema está prestes a gerar um acidente na lágrima. Nossa senhora, a Pema é... Resolveu entrar embaixo. Maria já está aqui, vou convidar ela. Cadê? Tcharam! Eu ia contar um segredo pra vocês, mas não deu tempo. Então, vai ficar pra próxima. Agora a gente vai receber essa nossa convidada maravilhosa, Maria. Oi, gente! Oi! Muito bem-vinda! Seja bem-vinda! Obrigada! Como vocês estão? Saudades de vocês. Saudades também. Saudades. Está muita. Estamos caminionando. Existe esse termo que acabamos de inventar? Caminhoneira. Agora existe. Agora existe. É pé na estrada, né? Toda hora. Com as viagens e tal. Estamos... Saímos da chocada e estamos indo para São Paulo, porque a gente tem dois cursos em São Paulo. Que maravilha! Então, paramos no meio do caminho para fazer a live. Com você! Ah, vocês estão no meio do caminho! Isso que é compromisso, hein, gente? Eu admiro muito como vocês são comprometidos. Incrível! E é isso que a gente estava falando. No final, o mais gostoso de tudo isso é a gente exercitar e testar o nosso nível de comprometimento. Não só de comprometimento, mas de solução e de sustentação e de solução para os problemas. Né? É. Porque senão a gente não faz nada na vida. Porque você nunca sabe o dia da manhã, não sabe nem o dia de hoje. Então, você não vai se comprometer com nada. Você não pode. Hoje, a gente está no momento planetário que se comprometer é muito mais desafiador do que era antes, né? Porque tudo muda o tempo inteiro. Então, é bem difícil você saber o que vai acontecer daqui a um mês. Então, fica difícil você se comprometer. Mas, quando a gente assume um compromisso, a gente cria o nosso potencial criativo para solucionar os problemas que vão chegando. E é sobre criatividade que a gente vai falar com você também. Conta um pouquinho, Maria. Se vocês estão curiosas, porque hoje eu fiz um post falando de você. E aí, a gente vai linkar um pouco o que tem a ver essa sua trajetória artística com o trabalho de consciência, né? O trabalho da consciência, da espiritualidade, mas mais um trabalho de cura mesmo, né? Eu acho que desde muito nova eu sempre trabalhei com equipes muito grandes, assim. Então, desde muito nova eu precisei, eu acho, ter essa força de responsabilidade que vocês também têm, né? E esse comprometimento. E tudo sempre me levou muito para a espiritualidade. Porque eu tenho um berço já, eu tenho um berço católico, então... E fui com o tempo também me identificando com outras verdades e construindo a minha verdade, né? Encontrando-me, é verdade, em muitos lugares. E sempre expandindo, assim, né? De uma cidade pequena. Então, eu saí de uma cidade pequena e fui para o... Vim para o Rio, né? Para trabalhar. Mas sempre cuidando muito do meu sagrado, assim. Senão, acho que eu não teria... Não teria conseguido atravessar, assim, muitas coisas na vida. Se não fosse a espiritualidade, né? Muita gente, hoje em dia, não faz muito sentido, né? As pessoas são muito mentais. Mas quando a gente tem isso dentro da gente, não tem muito o que se explicar, né? Você simplesmente tem e você vê as coisas acontecendo e isso se confirma o tempo inteiro. Sim, com certeza. A nossa causa é uma causa e esse projeto pela cura do planeta é, acima de tudo, a oportunidade da gente poder servir, né? De estar em Bhakti Yoga. Porque, na verdade, é isso que a gente fala. O planeta, ele se regenera, né? Mas o grande caos mesmo, ele existe para a gente poder ter ações. E esse é o ponto principal. Poder atuar, poder agir, poder validar a espiritualidade realmente na vida. Ter a prática do serviço. Servir sem esperar absolutamente nada em troca. Aprender a servir sem... Genuinamente, né? Sem querer nada em troca. É um dos pilares mais necessários para que a gente possa realmente efetivar o nosso estado de evolução, né? Então, toda a caminhada espiritual, todos aqueles que buscam realmente se desenvolver dentro da espiritualidade, que nada mais é do que o autoconhecimento e a evolução, né? Curar coisas que a gente já arrasta há muito tempo, precisa passar pelo serviço. O serviço é a forma da gente conseguir integrar realmente todos os ensinamentos. É no serviço. Então, o Pela Cura do Planeta, é Pela Cura do Planeta, com compaixão, com um olhar de consciência, mas é a ação que nos permite exercitar tudo isso. Então, a gente tem uma sangue aqui, que você conhece, que você faz parte também, não é, Mariana? Que está buscando se autoconhecer e se curar verdadeiramente, que está buscando com honestidade, está participando dessa caminhada. Então, as lives, elas têm esse propósito de que o convidado sirva se vulnerabilizando, mostrando como foi o seu processo e o que ficou disso, o que falta ainda, porque uma das práticas é a vulnerabilidade, você sabe, você já fez curso com a gente, você sabe como é complicado quando a gente passa por cada um ali, né? Não, e o campo é muito forte, né? Assim, depois que você vai vivendo o processo, você já não quer mais viver de outra maneira, né? Porque você quer subir, né? Você quer elevar o espírito. Então, sem vulnerabilidade não tem chance disso acontecer, né? Então, é muito, é um processo muito bonito. E você é terapeuta, né, Nuno? E eu, quando me coloquei a serviço como terapeuta, é muito desafiador, porque a gente fica num lugar onde as pessoas quase que acham que está tudo certo, né? E a gente, ninguém conhece o processo de dor e de ficar se debatendo durante muito tempo, né? Até conseguir entender um pouquinho desse grande mistério que cerca a gente e que está aí o tempo todo, né? Quanto mais a gente estuda e sabe, mais humildade a gente precisa ter, né? Para poder ir entendendo. Porque quando a gente começa a se trabalhar e querer servir, aí a sensação que eu tenho é de que a minha vida fluiu muito por um lado e de outro lado ela foi assim, vai liberar, vamos liberar agora, filha! Também, né? Você vai vir num monte de desafios e você fica assim, meu Deus do céu! O que eu fui inventar? E encontrar esse equilíbrio, assim, né? E essa firmeza e estar no compromisso é muito importante. Então, o trabalho de vocês é muito lindo. É muito importante colocar pessoas aqui que estão a serviço e que usam a vulnerabilidade, né? Como uma forma de conexão, de expansão, de humildade entre as pessoas. Então, assim, eu sou muito grata ao serviço de vocês. É muito lindo e muito importante para todo mundo que está aqui, né? Para todo mundo que acompanha vocês todo dia. O trabalho de vocês é muito especial, assim. Estou muito grata de estar aqui. A gente é muito grata também para cada um de vocês que estão realmente se disponibilizando. Porque hoje é uma dificuldade a gente ter a disponibilidade das pessoas, né? Verdadeiramente, sem esse interesse, sem essa necessidade de se divulgar, de se colocar, de querer ganhar algo em troca, né? Mercadologicamente falando. Que tudo hoje em dia é com base em querer divulgar o seu próprio trabalho, se divulgar e, nesse caso, a live não é sobre a gente, né? É sobre todos nós. Então, assim, é pela gente também poder criar situações e plataformas para que as pessoas possam agir, possam também colocar a sua contribuição. Porque se não são as pessoas na live, né? Não é a gente fazendo, é todo mundo fazendo junto. Então, isso é pela nossa cura, né? E a gente conseguindo, podendo se curar, a gente cura o planeta. Porque, realmente, é aquilo que a gente falou. O planeta está rolando um fight aqui, gente. Impressionante. São os cachorros? É, eles estão aqui. E, realmente, se a humanidade sumir, foi como a Marcinha falou, né? Da frase de Pak Show pra lá. Se as formigas sumirem, a gente tem um grande desequilíbrio e a gente também vai ter uma grande catástrofe. O mundo acaba. O mundo acaba. E se a humanidade sumir, o mundo se regenera. Então, realmente, o planeta não precisa da gente. A gente sabe disso. O ponto é que a gente precisa do planeta. Então, isso que a gente está fazendo, se a gente continuar fazendo, a gente não vai ter mais água, não vai ter mais ar, não vai ter mais comida. Então, assim, é um interesse nosso, acima de tudo, curar o planeta, né? Auxiliar o planeta, que é ajudar a nossa mãezinha, a natureza, a descansar um pouco, né? A poder devolver aquilo que a gente está precisando. Porque, no final das contas, a gente não vai comer dinheiro, a gente não vai comer asfalto, né? A gente não vai beber gasolina. Então, é importante que esse movimento é por nós, né? É por todos nós, em todos os sentidos. Para a gente criar a estrutura. Para a gente criar essa condição de a gente poder evoluir, né? Nosso espírito. Forjar nosso espírito. Mas também para que a gente consiga, aos poucos, frear esse processo que está sendo muito destrutivo, né? E que vai nos afetar. Já está nos afetando. Sim. Então, Maria, agora a gente vai fazer umas perguntas para você. Agora é a hora de invertir. Porque a gente pode fazer tudo de fato, leve. O prazer está aqui. Eu já fiz muitas perguntas para você, Nô. Então, é o momento de me vulnerabilizar aqui também. Eu também. Estou doida para ver vocês, poder estar junto. Deixa eu acender uma luz aqui, que eu estou achando meio escuro onde eu estou. Acho que agora deu uma melhorada. Pronto. Melhorou mesmo. Então, vamos lá. Eu vou fazer, se você quer começar, eu faço. Começa você. Pode ser. Vamos inverter. A gente vai invertendo porque a gente não gosta de nada igual, gente. Tá. O que significa ser uma trabalhadora da luz para você? Um trabalhador da luz. Eu acho que conseguir fazer pelo menos a minha parte da mais elevada maneira, sabe? E conseguir me praticar a autocura mesmo. Cuidar de mim. E acho que se eu conseguir pelo menos fazer a minha parte, eu já vou estar ajudando muito. Acho que é muito fácil a gente ficar sempre colocando fora. E não conseguir dar conta nem da gente. Então, eu tenho esse compromisso de pelo menos dar conta da minha vida, das minhas coisas. E assim conseguir trabalhar pelo planeta e ajudar outras pessoas. Bom. Na sua experiência, o que você entende por cura? Alguma experiência de cura que eu já tenha vivido? O que você quer? O que eu compreendo? O que você entende que é cura para você? Eu acho que é a expansão. É quando a gente consegue expandir em algum aspecto. Eu não relaciono cura com algo muito diferente disso, não. Acho que a cura é sempre um movimento de expansão. Qual foi a situação mais marcante em que você testemunhou a cura? Quando você viu, viveu, experienciou? Eu acho que eu já passei por vários movimentos de cura, mas eu acho que um momento muito marcante foi quando eu parei de vibrar no medo. Eu vibrei no medo por muito tempo da minha vida. E em algum momento eu parei, eu parei de sentir medo. É muito raro eu entrar numa vibração de medo. Então foi uma cura profunda para mim, porque eu tinha muito medo. Desde criança, assim, de realmente vibrar. E aí, por consequência, acabei atraindo, manifestando todos os meus medos. Os meus maiores medos. E eu entendi, eu falei, gente, eu preciso parar de sentir medo, né? Porque tudo que eu mais temo está acontecendo. Então, de alguma forma, eu preciso interromper isso. E eu parei de manifestar meus medos. Hoje em dia, eu olho e eu falo, nossa, consegui curar isso, sabe? Mas foi, oxe! Meu sei! O que significa consciência para você? Consciência, para mim, é... Eu acho que é um grande mistério ainda, a consciência. Eu sei que eu sou capaz de ouvir minha consciência. Mas ela ainda é um grande mistério para mim. Mas eu confio muito no mistério, né? Então, eu estou sempre em comunhão, eu acho, com essa consciência tão misteriosa. Porque eu confio no que eu ainda não entendo. Que lindo! Gratidão! Maravilhoso isso! Quando você escuta o termo, todos somos um, O que isso gera em você? Verdade! O que isso gera em verdade? E o que você sente que você não faz ainda e poderia fazer pelo planeta? Nossa, muita coisa, não. Muita coisa. Acho que na parte ecológica, assim, realmente tem muita coisa que eu poderia fazer e não faço. Ainda entra muito plástico na minha casa. Ainda entra muita coisa de produto animal no meu corpo, na minha casa. Então, definitivamente, assim, inclusive o objetivo da live, né? Para que a gente possa ajudar o planeta, né? Então, ainda tem muita coisa que eu poderia fazer e não faço. E essa que é a verdade, né? E pelo seu corpo, o que você sente que você poderia fazer e que você ainda não faz? Pelo meu corpo, pelo meu corpo é a mesma coisa. Eu acho que o que eu mais peco com o meu corpo é açúcar. Você já me viu comer, né? Já me viu devorar umas sobremesas, uns sorvetes. Então, assim, sem dúvidas, diminuir a açúcar. Já tive o privilégio de a gente poder comer juntos. Já, já fizemos várias refeições. Mas comemos coisas veganas também. Não foi só crecheira. Mas, sem dúvidas, eu deveria comer menos açúcar do que eu como. Maravilhoso, isso mesmo. Incrível, isso aí. E o que é amor incondicional pra você? A Carol nem entrou aí. Falei com ela agora há pouco. Eu acho que o amor incondicional, pra mim, é um estado de espírito mesmo. Eu acho que quando a gente entra em contato com essa energia do amor incondicional, a gente não ama só quem a gente ama incondicionalmente. A gente consegue amar tudo. Eu acho que quando a gente entra na energia do amor, seja através de uma pessoa, de um momento, ou da arte, de qualquer coisa que desperta na gente essa sensação de amor, ou a gente mesmo, né? Eu encontro muito essa sensação de amor no silêncio. Principalmente. E quando eu entro nessa vibração do amor incondicional, eu sinto amor por tudo. Tudo, tudo, tudo. Por tudo que me cerca, e por todas as pessoas, e pelo mundo todo. O amor é essa coisa gigante, infinita, né? Que quando a gente entra em contato, é um estado, assim, onde não existe separação. Eu vou fazer uma pergunta extra que a gente não fez pra ninguém. Que me veio aqui na cabeça. E você acredita que esse estado, a gente consegue manter ele, ou que ele oscila? É, acho que os dois, sabia? Não consigo pensar numa... Porque pra sustentar isso, eu acho que a gente não estaria nesse planeta se a gente conseguisse sustentar essa energia. Mas eu acho que dá pra... Acho que dá pra frequentar mais esse estado, sabe? Se a gente... Acredito que é possível. Acredito que nós somos isso. A gente se esquece disso. Quando a gente entra em contato com isso, aí que vem a verdade toda. Você fala, meu Deus, eu sou isso aqui, na verdade. Eu não sou isso aqui, né? Eu sou... E aí você fica chapada de amor, né? Exatamente. E é pra isso que o buscador da luz, o caminhante da luz, trabalha. Pra voltar à origem, à pureza, né? A nossa condição original. Deixa eu lembrar, né? E a gente precisa tirar tudo o que não é, por isso as renúncias, pra gente poder ficar com tudo aquilo que é, que nada mais é do que o amor, a criatividade e tal. Então, é importantíssimo essa trajetória, essa caminhada toda, pra que a gente consiga ter liberdade, né? Moksha. Sim. Liberdade de expressar só o que a gente é mesmo. E é maravilhoso o que você falou. É um estado. É um estado que, quando a gente atinge, a gente atinge realmente por não validar mais os valores que a gente dá com as coisas, esses valores que estão errados, e simplesmente aceitar tudo como é, né? Viver com a clara visão. Então, é incrível. É isso aí. E pela cura do planeta, se você tivesse superpoderes, o que você mudaria hoje? Agora que a gente acabou de falar tanto de amor, né? É tão difícil falar de qualquer outra coisa, porque você fica, nossa, né? Será que eu mudaria alguma coisa? Será que tudo não está sendo do jeito que é pra ser, sabe? E dá um respeito profundo por tudo que existe agora, nesse momento. mas agora voltando pra minha mente, talvez acho que eu mudaria, né? Toda essa... Todo esse caos, né, que a gente está, assim. Eu acho que principalmente o nosso planeta mesmo está muito machucado, né? E a gente machucar o planeta que dá tanto, né? Tão abundante, tão generoso com a gente. É muito... Me dá uma tristeza, assim. Porque... É isso, né? Eu também faço parte desse... Da humanidade, né? Então... É... Eu acho que eu faria uma cura mesmo planetária, planetária, porque quando a gente pensa na natureza, nada falta, né? Então, se a gente tivesse esse respeito profundo, talvez não existisse nenhum outro tipo de distorção. Acho que a maior parte vem desse... Dessa base, né? Da gente destruir o planeta que a gente vive o tempo inteiro. Então, não tem muito como querer que o resto, né, seja diferente. Acho que eu tentaria trazer essa super consciência, assim, pra toda humanidade. Se a gente fosse colocar uma lupa, né? Com certeza, óbvio que a gente sabe que a gente estar onde estamos não é só um aspecto, óbvio, né? São várias coisas que se entrelaçam e dão resultado desse caos, né? O caos não é uma coisa só, mas se você pudesse nomear uma coisinha, se tivesse podido escolher uma coisa, assim, que na sua cabeça poderia automaticamente desbloquear vários outros processos de cura pro planeta, nisso que você falou, você consegue pensar em algo, assim, tipo, como você falou, respeito, ou, sei lá, autodestrição, não sei, algum aspecto muito, aí, sim, bem direto que você mudaria, nesse caso. Você consegue pensar agora, assim, como se fosse um núcleo? Eu acho que é respeito mesmo, sabe? Talvez respeito seja uma boa palavra. Ter respeito pelo planeta, respeito por toda essa abundância, assim, máximo respeito, porque é muito horrível o que a gente faz com o nosso planeta. E não precisa ser assim, né? E pelo que você é grato, o que significa ser grato pra você e como você pratica a sua gratidão? É... Eu sou muito grata pela... por nunca na minha vida ter duvidado de Deus, assim. Eu não teria conseguido atravessar a minha vida se eu tivesse duvidado se eu tivesse duvidado e... tudo eu sempre contei com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda de Deus e é uma coisa que não adianta nem eu tentar explicar para as pessoas, porque só eu sei o tanto de amparo que eu já recebi de muitos seres de luz que me ajudaram na minha trajetória e eu podia estar muito... Me desculpa a minha palavra, mas eu podia estar muito fodida e eu não ficava, assim, a minha fé, ela nunca... nunca diminuiu, eu nunca reguei, sabe? Então, se eu não tivesse essa comunhão e essa entrega que eu sempre tive, eu não teria conseguido passar pelas coisas, assim, e eu sou muito grata pelo tamanho da fé que eu tenho, assim, e quando eu exercito a minha fé e eu desperto, tento inspirar outras pessoas a não colocar a fé na fé, né, o tempo inteiro, porque é muito fácil a gente sair dessa comunhão eu sinto que eu estou servindo e eu me sinto muito grata e é isso, assim, eu acho que é isso, por eu nunca ter esquecido, por eu sempre ter acreditado, essa é a minha maior minha maior gratidão, com certeza, obrigada, meu Deus. Quando a gente precisa, né, eu sempre falo isso, que quando a gente realmente precisa usar esse recurso, a gente descobre rapidamente que esse recurso funciona, né, funciona, e aí a gente vai ficando encantado com isso, caracas, como que eu me livrei disso, né, quando a gente apronta muito, quando a gente é levado, quando a gente se mete em encrenca, quando só Deus pode tirar a gente das encrencas que a gente se mete, a gente realmente confia que Deus existe, porque é o tempo inteiro, sem ser muito merecedor nesta vida, mas vamos combinar que a gente é merecedor de outras vidas, né, eu fico, gente, o que que eu aprontei pra ter uma fé desse tamanho, o que que eu já não devo ter feito, uma coisa que eu fiz, pra poder ter uma fé desse tamanho, só posso agradecer, porque com certeza foi fazendo muita merda, e fazendo muita coisa boa, devo ter feito de um tudo, porque a fé aqui é inabalável, é uma coisa assim, que eu só posso ser muito grata mesmo. Maravilhosa. Bom, agora, que é, na verdade, foi um aquecimento, o momento de durabilidade é esse que a gente vai entrar agora, que é o mais importante, por quê? Porque esses são os tópicos que a gente tá trabalhando na cultura energética, e a gente tá bem aprofundado nesse trabalho, né? A Sanga tá trabalhando demais tudo isso, e a gente quer ouvir de você, aonde você tá em relação a... Agora é comigo, agora é com te perguntar. A essas curas, né? Porque você vai falar pra gente aonde existe isso ainda na sua vida, aonde você se pega sentindo isso, praticando, fazendo... Vamos lá, tem que dar uma acabou... Vamos nessa, vamos nessa. Medo. 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 Tá. Acho que do passado. Aversão. Aversão, eu sempre tive muita aversão à infância, eu odiava ser criança, gente, odiava, eu literalmente não suportava ser uma criança, então, acho que a aversão me lembra muito a infância, assim. E você, basicamente, foi bem adulta na sua infância, né, Mariá? Você começou a trabalhar com você. Muito, eu já logo falei, você é adulta, isso aqui, eu não treinei não. Me deixa trabalhar, fazer minhas coisas, morar sozinha. O quanto você começou a trabalhar? Olha, eu pisei, acho que no meu primeiro set, com dois anos de idade, mas eu era muito temperamental, e a minha mãe não me deixava, falou, cara, essa menina vai estar me fazendo só passar vergonha, porque eu chegava no set e eu não fazia nada que me mandavam fazer. Eu tinha dois anos também, compreensível. Mas, depois que eu firmei, eu tinha uns dez, assim. Dez anos de idade? Já estava lá, não faltava, porque tinha uma equipe me esperando. Então, eu já era toda responsável, toda adulta. Gente, eu nunca fiz nem xixi em piscina de clube de tão responsável que eu era quando eu era criança. Toda, vou ser adultinha aqui. isso dá para entender o medo do passado. Talvez seja uma prática interessante, se ele puder fazer xixi na piscina. Agora a gente entende o medo do passado. É, ela... Não podia errar, não podia errar. E apego? Apego a meu filho. Sua pegada. Vício. Café. Onde você pede café? Café. Açúcar também, tá? Açúcar também, mas café ainda é pior. Tá. Ansiedade. Um descompasso. Quando é que você se sente ansiosa ainda? Quando isso acontece para você? Em que momento? Eu me sinto ansiosa quando eu fico muito na minha mente. Porque eu já me trabalho muito, né? Há muitos anos. Então, quando eu estou na minha espiritualidade, no meu coração, eu não sinto ansiedade. Mas quando eu vou para a minha mente, eu tento controlar algo onde eu saio dessa comunhão com a impermanência, eu fico ansiosa. Eu fico sendo atravessada, assim, por essa sensação. E eu vou antecipar, então, já que você está falando para ficar fresco na sua mente, em que momentos que essa mente sua te enreda para gerar isso? Que tipo de enredo é fácil de pegar ainda? Que você sente que ainda te carrega? que te tira desse lugar daquilo que... Eu acho que é esse enredo do controle. Quando eu tento, quando eu fico achando que eu tenho controle sobre algo que, na verdade, não sou eu mesma. Quando eu tento controlar o processo do outro. Então, na maternidade, eu talvez tenha essa sensação de... de enredo da mente, sabe? de ainda querer. Eu falei de apego, de controle, de filho. Então, está tudo meio junto, assim, né? De ter um respeito absoluto pela experiência do meu filho e, ao mesmo tempo, colocar os limites e fazer tudo são coisas que a minha mente me enreda e eu preciso parar e meditar, sabe? Perfeito. E raiva? Raiva. Eu tenho que tomar cuidado com a minha raiva porque eu sou Mariana Raiz, né? Então, a raiva, para mim, às vezes, ela é uma força criadora maravilhosa. Alguém me deixa puta aqui para poder escrever um texto, para poder fazer um negócio. Então, eu tenho que... A raiva, às vezes, ela me dá um... Raiva é um poder, né? Um poder. a gente tem até que cuidar disso porque, senão, vira um... quase que um... Um poder mesmo, né? É muito complicado para o artista conseguir liberar o vício nas sensações porque ele quer... Muito. Não, e a gente tem essa crença de que a gente precisa sentir muito... Sentir muito intensamente para querer... Para criar. E não é assim. Mas a gente tem essa... É uma crença do campo energético dos artistas. Exatamente. Exatamente. Nós aqui trabalhamos muitos anos na arte. Com a arte, é. E é onde você... E maldade. É onde você acredita, sente que você ainda exerce maldade. Tem maldade no tempo todo, gente. Tudo que eu poderia fazer e não faço por preguiça, por invigilância, por falta de organização. eu acho que... Eu sei muito pouco sobre todo esse mistério, mas eu já sei o suficiente, sabe, para não... Não fazer certas coisas que eu sei que eu poderia fazer. Por fraqueza mesmo, por ainda não ter chegado num lugar, né, de expansão. Então, é um trabalho constante e diário. eu acho que eu comungo com essa maldade, porque quando eu olho para a maldade que eu pratico, que não é uma coisa... Aquela coisa extrema, né, e violenta, eu vejo que é a maldade que todo mundo pratica. E isso é muito, muito ruim para o mundo, né? Porque a gente fica achando que essas invigilâncias, elas não são tão graves, porque elas são coisas pequenininhas. Mas a verdade é que essas invigilâncias, elas estão em todo mundo. Então, o impacto que isso tem no planeta é muito grande. e eu sei disso, sabe? Mesmo assim, né, eu continuo fazendo por um milhão de motivos, né? Mas é... A gente tem explicado bastante o se permitir ser mal, né? Porque, assim, quando a gente tem um critério de que uma coisa é certa e outra é errada, a gente entra muito no lugar de, tá vendo, ele vai pagar pelo que ele fez. Ou quero que ele sinta a mesma coisa que ele me fez sentir. E esse é um desejo de ver o outro sofrer. E essa é a maldade que ainda existe dentro de nós. Querer que o outro se dê mal, que o outro sofra. Independente de qual tenha sido a ação dele, pra gente é muito saboroso assistir alguém se dar mal por uma questão de justiça. Mas essa maldade só quem é muito íntimo que percebe isso, né? A gente pratica essa maldade aí que você tá falando. Ela é num ambiente muito íntimo, assim. De realmente querer estar certa, né? Ou querer estar num lugar de razão. E aí a gente usa a vulnerabilidade do outro contra ele, né? Às vezes a gente usa maldade na política, por exemplo. A gente vê muito. É uma grande oportunidade da gente poder sentir isso. Que realmente a gente, ao invés de ter compaixão e vibrar pra que a pessoa ela consiga receber muitas vezes ajuda porque tá péssimo. A gente vibra pra que ela se dê mal e fique pior ainda. Então, é uma oportunidade muito grande da gente poder sentir isso. Então, a gente não percebe o quanto a gente tá viciado em sentir essa sensação. Se dar o direito, né? E quando eu tenho uma boa explicação, uma boa justificativa, eu posso ser mal. Eu posso ser punitivo. Eu posso ser vingativo. É. O ponto que a gente usa os conceitos nobres, né? Pra poder sentir isso. E a gente não acredita que a gente é maldoso por isso, né? Quando a gente projeta que a justiça divina acometa essa pessoa, tá tudo certo. Não sou eu, porque é Deus que vai castigar ele, né? Eu só quero parar pra ver e espero que esteja aqui pra poder me deliciar com uma pipoca enquanto eu assisto o desastre que o divino preparou para este filho da puta. Eu não sou maldoso, né? Eu sou... Sim, não sou eu, né? Comigo não tá. Eu sou consciente. Eu sou muito consciente. Sou muito consciente. Eu sou muito consciente. E eu jamais faria o que essa pessoa fez. Então, eu sou muito melhor do que ela, né? Eu sou muito consciente. Então, eu acho que nesse sentido a maldade está muito presente. É por isso que a maldade está no mundo. Porque ela está nos nossos corações. E a gente é viciado na maldade. Então, reconhecer é muito importante. E a sedução? Ih, Maria. Agora é complicado. A sedução? Então, a sedução pra mim eu me sinto muito ridícula se eu tento seduzir uma pessoa. E eu sinto que tá todo mundo percebendo. Então, talvez eu seduza quando eu fico mais quieta. Se eu tô tranquila falando eu não tô seduzindo. mas o meu silêncio talvez ainda tenha uma intenção de sedução. Porque senão eu tô de boa. Assim, eu tô então eu fico eu faço a silenciosa. Sabe assim? Acho que é um pouco isso. Como que ainda existe uma uma sensação muito forte e boa por seduzir por encantar. Você sente que você seduz quando tá no palco? Você sente que você seduz quando você é inteligente, quando você fala coisas incríveis e você gosta dessa sensação? É uma sensação que você ainda faz questão de sentir? Percebe que tem horas que eu falo assim ai, quer saber? Agora eu vou seduzir um pouquinho. É... com certeza existe é um desejo de sedução. Mas eu realmente me sinto muito patética quando eu quando eu caio nele. Sabe? E eu fico um pouco meio constrangida. Assim. Então porque eu sinto que tá muito na cara. Eu sinto que fica muito muito óbvio quando uma pessoa tá seduzindo. Então eu fico meio assim não vou seduzir, sabe? Porque todo mundo tá percebendo. Eu acho que quando... Você consegue perceber essa sedução nesse nível explícito sendo algo ridículo, né? Você consegue identificar isso? Consegue. Mas aí você sente que você usa uma estratégia diversa para continuar seduzindo. Fazendo algo que é diferente do que todos fazem, mas ainda assim pra ser especialmente diferente. e mostrar Eu acho que eu faço isso no... Ficando quieta. Eu acho que eu fico no silêncio. Você vai melhor do que os outros e isso você... Isso. Acho que quando eu fico muito quieta existe uma intenção de sedução. Muito provavelmente. Porque eu não sou assim, sabe? Tudo bem, gente. Eu já tive nove cachorros em casa. Eles estão até já em comportamento. Ai, ai, ai. Porque apareceu uma camada. E quando eu vi alguém com uma coisa assim, eu falo... E agora tem outra mala. Outra mala. Consegui responder a pergunta da sedução? Eu fico meio vago. Não. O ponto é se eu preciso ainda dessa sensação, entendeu? se eu percebo que eu ainda preciso... Acho que não muito. Acho que não muito. Não mesmo. A gente já tem muito tempo isso. Assim, eu realmente não... Não... Mas é isso. Você sente que tem relâmpago. Não me fascina. Eu me trabalho muito... Em tudo que eu tô falando isso aqui com vocês, eu já penetro pouco assim, nesses lugares, né? Porque foi suado também, né? Expandir em todos os lugares. E eu acho que a sedução pra mim, ela foi uma das primeiras que já foi, assim. Porque tinha uma coisa muito, muito pior pra resolver do que é isso, eu acho. Mais urgente, talvez, sabe? É, e o mais legal da gente falar isso pra galera é exatamente isso, que mesmo quando a gente está no trabalho, se trabalhando, e realmente a gente reconhece e a gente sabe o quanto a gente evoluiu, que a gente também não precisa ter esse medo, né? É. Ficar assustado quando essa energia passa pela gente algumas vezes. E a gente se pega ainda sentindo aquele bafinho, assim. Sim. Não, porque senão a gente volta a mil casas, né? Ficar se julgando também, tempo todo. É fogo. Pra galera não ficar com esse look. Porque às vezes as pessoas ficam com o conceito de que quando eu me trabalhar, tudo vai sumir e nunca mais aparecer. Até parece, né? E a gente sabe que não funciona assim, né? A Nô já começou a live, né? Servir sem querer nada em troca. Porque se a gente fica querendo servir pra nunca mais se sentir uma pessoa de novo, né? Já é querer algo em troca. Então é saber que esses sentimentos vão atravessar. É só não se apegar ao que tá sentindo, né? Sentir uma necessidade de dar uma seduzida, vai e observa, né? Por que que eu tô sentindo essa necessidade, né? O que que eu quero aqui? Que eu acho que eu não consigo sendo eu mesma. O que que eu tô buscando aqui que eu acho que eu preciso... E aí, vai indo. Sem perder também a liberdade de ser espontânea, né? Porque senão fica uma análise e fica mental. Fica uma análise. A gente tá se analisando o tempo todo. Então relaxa, né? Vai viver. É o que eu sempre falo. Vamos começar já matando a terapeuta que existe em mim. A primeira coisa que eu ensino. Vamos afogar ela, ó. Ela não pode existir na nossa vida. Ela é a nossa e nada que a gente pode encontrar no caminho, né? Sim, sim. Essa terapeuta, ela é bem doida porque ela nada mais é a mente disfarçada. Então a gente já tá tomando... Sim, exatamente. E julgamento? O julgamento? Não é importante que você julgue ainda. Eu me julgo. Eu acho que sou a minha maior julgadora, assim. Então eu preciso trabalhar isso. Já me julguei muito mais, assim. Eu já tive um... Já tive muito medo de errar, sabe? Acho que principalmente como mãe. Eu tinha pânico, assim. da possibilidade de as pessoas olharem pra mim e me acharem uma... Porque eu tive filho muito nova. Então quando a gente tem filho muito nova, a gente quer provar pra todo mundo que a gente sabe o que a gente tá fazendo. Então, por muito tempo eu... Eu fui a minha maior julgadora e me coloquei, assim, em situações que se eu tivesse sido mais humilde e tudo mais, eu teria sido um pouco mais sábio da minha parte. Mas não foi, né? Não consegui fazer na época. Hoje em dia... Isso é bem melhor. E mesmo você tendo passado por situações... Hoje em dia piorou mil vezes, né, Maria? Porque a cada minuto eles mudam essa estratégia. Não, hoje em dia a gente destrói a nossa reputação. A gente não tem mais medo, né? Queridos, olha só. É desistir. Pois é. A gente conversou muito sobre isso, né? No seu trabalho de cura mesmo. É. Difícil. E mesmo você tendo passado por esses desafios, podendo ter essa compreensão, né? Por ter sido mãe jovem e tal, podendo entender, né? Ainda bem que você foi mãe jovem. Ainda bem. Se você tivesse sido mãe mais velha teria piorado um milhão de vezes, pode ter certeza. você ainda se pega julgando alguém como mãe em alguma situação, mesmo tendo uma compreensão maior por ter vivido vários desafios. Você sente que ainda tem momentos que você se pega assim meio que julgando uma mãe em alguma situação? Aí você fala opa. Muito difícil. Muito difícil. Eu praticamente coloco um tapete vermelho quando eu vejo uma mãe na minha frente. Assim, eu falo querida, eu honro muito a sua força. E quem também não quer ser mãe? Eu fico, nossa, você é foda também, hein? Você não quer ter, né? Você também... Muito difícil, assim. Compreendo, compreendo muito. Mas primeiro eu precisei, né? Me compreender e parar de me julgar e aceitar quem eu sou, né? Pra conseguir ter um olhar mais humano com outras mães. Com certeza. Foi um processo de muitos anos, né? meu filho vai fazer 12 anos em novembro. Então... Bom, em Reduz da Mente já foi. Você respondeu junto com a outra parte. Controle. Onde você ainda manifesta o controle? Brabo. Controle brabo. É quase controlável. A mãozinha faz assim... Ai, né? Eu acho que... Eu sempre tentei controlar muito a minha vida assim... A ponto de eu não precisar de ajuda. Sabe? Então, todas as vezes que eu sinto que eu vou precisar de ajuda eu fico um pouco desesperada. Porque... Não é fácil pra mim. Nunca foi. Hoje em dia é muito mais, né, gente? Estou falando do processo inteiro. Hoje em dia eu já fico... Gente, alguém quer me dizer o que fazer? Alguém quer ajudar? Mas assim... É suado. Ainda é suado. Então, quando eu vejo que eu posso estar precisando de ajuda eu posso às vezes querer tanto controlar que eu perco o controle. Não fez sentido o que eu falei? Não sei. Se eu expliquei direito. Sim. Não... É a dificuldade de precisar depender. Não querer depender aí nesse lugar você controla tudo relacionado a você. Suas limitações, seus medos, suas limitações. Tentar controlar pra não estar neste lugar. É muito complicado quando a gente usa também a espiritualidade se agravando no controle. então eu uso o que eu conheço pra continuar controlando. Então, é interessante o que você falou porque para não praticar a vulnerabilidade eu controlo usando o que eu conheço da espiritualidade. Isso é muito dito e muito estudado dentro das escrituras também. É muito complicado quando a gente começa a ter ferramentas espirituais e utiliza elas muitas vezes para continuar no lugar como a gente está. Embora a gente tenha uma sensação de estar mais leve a gente ainda não tem a libertação total. Porque a libertação total ela realmente vem da necessidade de não ter necessidade nenhuma de controlar o que a gente está. De controle, sim. É, comungar com essa intermanência até porque ela é verdade. muito bem dentro da trajetória a gente acabar em algum momento precisando usar as ferramentas até que a gente consiga ter um equilíbrio aí, né? Não, e o pior é que quando a gente não quer pedir ajuda é porque está faltando muito humildade, né? Então é uma coisa uma ação inconsciente que a gente tem a gente quando vê está tendo várias, né? Então é para estar muito vigilante mesmo, assim o tempo todo porque uma um vacilo que a gente dá né? É é um portal para várias outras ações que É, aquilo assim estou ansiosa vou respirar no primeiro momento que você ainda está refém né? No nível máster ok, respira mas tem uma hora que para você libertar se libertar mesmo da ansiedade você não vai poder fazer nada com a ansiedade ao não ser observado né? E tipo não dá nenhum valor a esse objeto então a gente começa a não poder usar as ferramentas muito pelo contrário mas é bem interessante o que você diz porque realmente a gente precisa controlar o medo controlar a ansiedade controlar a raiva num primeiro momento da acionada a gente precisa e depois a gente tem que soltar é comungar com o medo comungar com a ansiedade comungar com a raiva e não querer controlar até porque passa quando a gente tenta controlar aquilo se potencializa tudo que eu tentei controlar na minha vida para eu não precisar de ajuda me levou a situações onde eu precisei de ajuda então assim eu nunca consegui controlar algo que eu temia que pudesse acontecer mas isso a gente só fui perceber isso muito tempo depois com meus medos com meus vícios de controle e tudo mais porque na verdade tudo que eu tentei controlar na minha vida para que eu não fosse precisar de ajuda me levou a aceitar ajuda então talvez se eu estivesse sido humilde antes de falar estou precisando de ajuda fiz isso muito nos meus 19 20 anos e me coloquei em situações que eu não precisava só precisava de humildade e eu não tive mas é isso é a tentativa de não viver a consequência a consequência então quando você sabe que a consequência é inevitável a sabedoria te diz assim então tá vai logo para a consequência vamos lá para ela você teve filho bem novinha também né Anô eu tive filho com 18 tive filho com todas as idades eu tenho uma filha de 26 tenho um filho de 21 tenho um filho de 15 tenho uma filha de 6 e tenho uma neta de 1 então eu tô sempre vivendo tudo ao mesmo tempo meu Deus meu Deus até porque a gente não pensa né que o princípio de controlar é reter primeiro eu vou ter que reter aquilo para eu controlar então eu não deixo não deixo passar eu não dou passagem para as coisas então elas ficam comigo para eu controlar então tem um preço alto porque vai ficando tudo a gente vai agarrando e não deixa nada embora nada passa porque a minha necessidade de controlar eu tenho que reter tudo isso é isso e vai levando empurrando a gente para a experiência que a gente não quer não quer mas precisa então tá quase acabando critérios que você ainda sente que você ainda tem conceitos e condicionamentos que você sente que ainda te aprisiona ainda te atrasa assim você sente que pesa porque eles são muito fortes inclusive na espiritualidade inclusive na na energética nesse conceito todo que às vezes a gente cria critérios até a partir daquilo que a gente usa para nos libertar eu dei o exemplo para o pessoal da sangra que eu determinei que eu ia ficar um ano com o Alan porque lógico que eu me separei e a caminhada de um mestre é solitária então como é que eu ia estar com alguém se agora era a hora de eu fazer a caminhada solitária essa crença é muito forte em todos os terapeutas eu preciso ser sozinha senão não me ilumina o momento que você validou aquilo você não pensou sobre isso você talvez tenha validado num segundo e nunca mais tenha pensado e isso vai reverberar na sua vida então critérios de condicionamento são condições que você cria em milésimos de segundo na sua existência que se você não olhar para eles eles continuam reverberando na sua vida então é isso que a gente está falando o que é que condições você já deu que critérios você criou eu acho que eu ainda confundi eu acho que muito na minha vida persistência e amar pessoas com falta de liberdade eu me sentia muito presa pra mim pra mim o amor e estar com alguém até na relação com meu filho com a minha família eu sempre achei tudo muito sufocante então eu acho que com o tempo eu fui entendendo que você pode amar pessoas e continuar sendo livre de que você pode se relacionar e ser livre de que você pode ser uma terapeuta e ser livre de que você pode ser uma atriz e ser livre eu fui entendendo que dava pra eu ser quem eu sou e mesmo assim me sentir livre porque pra mim sempre tudo foi muito sufocante me sentia muito sufocada com absolutamente tudo todas as escolhas me sufocavam eu sempre achava que eu tava quando eu me conectava com algo eu tinha uma crença de que eu ia virar refém daquilo e muitas vezes eu me tornei porque é assim que a vida é a gente fica com medo das coisas e a gente vai manifestando os medos então encontrar essa essa expansão assim de consciência de abrir mão desses critérios assim de que eu posso ser livre sendo quem eu sou porque por muitos e muitas vezes eu não me sentia assim eu me sentia sufocada na minha nas minhas escolhas e acabava ficando muito criteriosa porque fazer uma escolha era ficar sufocada então por muito tempo eu não quis fazer escolhas ah, não vou ser nada então vou ficar aqui quieta no meu canto invisível e na minha caverna pra que eu não me sinta sufocada então é uma é um movimento de cura muito grande só de hoje em dia falar sobre as coisas e saber que eu posso mudar de ideia depois né ter firmeza mas não ter inflexibilidade né então falar sobre qualquer coisa tá aqui com vocês pra mim são movimentos de libertação e de liberdade mesmo porque eu sempre tive muito tudo me sufocava muito então todos os movimentos que eu faço é na minha vida eles hoje em dia são feitos com nossa eu consigo ser eu mesma né eu consigo me sentir livre e fazendo o que eu faço né perfeito e a última é padrão de repetição se a gente tem um padrão ainda que você tem dificuldade de quebrar padrão de repetição hoje Ah com certeza é eu acho que pode ser ajuda mesmo eu ainda tenho dificuldade de pedir ajuda eu ainda preciso aprender a receber e aceitar mais isso é uma coisa que já aprendi muito mas ainda vou aprender muito mais sinto que ainda posso aprender a abrir mais né a receber mais e e poder dar mais também conto o que você quer saber não ficou nervosa pra fazer a live porque as pessoas acham meio complicado né não conhece vê sabe sente o no eu fiquei eu já pratico muito eu acho que a vulnerabilidade na minha página sabe é não tem eu não tenho muito medo assim de falar sobre sobre essas partes de mim assim não eu já faço bastante isso com propósito né não é ficar expondo nada realmente eu acho que a vulnerabilidade ela é um presente que você dá pras pessoas e e você já foi uma pessoa que na minha caminhada me ajudou a expandir muitos pensamentos e muitas coisas que que eu achava que sabia e e às vezes ouvindo uma fala sua ou algo que você compartilhava eu eu via que eu ainda não tinha né que eu ainda não sabia não que ainda faltava um pouco então tá aqui pra mim compartilhando com você né meu processo que eu também já faço esse exercício muito de compartilhar com as pessoas a verdade porque isso essa que é a verdade eu sou uma mulher numa vida eu não vou salvar ninguém ninguém vai me salvar graças a Deus que eu já entendi isso é um é assim é realmente só poder te dar tanto que você dá pra mim e pra todas as pessoas é um prazer muito grande mesmo eu poder me abrir abrir meu coração falar sobre sobre tudo que me trouxe até aqui né e e é isso a gente tem que praticar mesmo né e falar a verdade sobre as coisas e me coloco aqui de de como um um uma aprendiz sua com muita gratidão mesmo espero que eu tenha honrado esse compromisso super super honrou e já tá do outro lado né que é o que vai o que vai acontecendo pra cada um que realmente vai conseguindo fazer as suas pequenas curas né isso é gradativo então toda toda essa sanga aqui tá se vendo já né tá podendo se ver isso é muito bacana maravilhoso gratidão a gente não consegue nem mensurar o quanto esse serviço é importante o quanto ajuda as pessoas o quanto é motivador porque a gente fala não eu vou continuar né a gente vai ouvindo pessoas falando a verdade e sai da ilusão sai da distorção e faz uma escolha verdadeira de continuar aí na caminhada mesmo porque vale muito a pena né fazer toda essa verdade ela afasta a gente do medo né principalmente a gente que tá em rede social né todo dia e compartilhando imagina se eu ficasse metendo uma né ficasse falando coisas que eu não sou que eu não integrei ainda ou que eu não faço eu não conseguiria sustentar né nada do que quem eu sou e essa rede social né é por isso que as pessoas colapsam e no primeiro baque caem né porque não estão na nessa abertura que a gente que a gente tem quando a gente tá falando a verdade né e vivendo a nossa verdade ainda que isso esteja em transformação o tempo inteiro porque há 10 anos atrás eu sabia uma coisa e agora eu já comungo com outras verdades né a verdade também ela não é permanente ela não é uma prisão né não é pra sufocar ela é pra expandir então quando a gente tá na nossa verdade mesmo que a gente mude de ideia depois viver nessa verdade é o que sustenta é abrir os olhos todo dia e acordar né e falar hoje eu eu sou quem eu sou né e que bom que não é igual quem eu era ontem né que bom que bom que eu sou uma outra pessoa hoje é eu sempre falava né pras pessoas que quando é vinham me cobrar que eu falei uma coisa e agora tô falando outra eu falo assim ah eu falei isso então tô desfalando já tive essa informação falei estou desfalando agora tô falando isso né porque a gente tem que tomar muito cuidado pra não ficar prisioneiro do agora o agora foi só agora amanhã outro agora né então isso e essa é uma virada de chave né que a gente precisa ter no nosso processo é é esse compromisso né com quem a gente é a todo instante porque isso vai se transformar e é saudável que isso se transforme faz parte do processo que isso se transforme né e a gente como trabalha com esse processo de desenvolvimento pessoal de autoconhecimento as pessoas precisam entender também que elas têm que viver o processo delas e pararem de ficarem querendo buscar nas nossas palavras todas as respostas e viverem as experiências que elas vão ter que viver né que vai ser diferente né então vai viver né pegue o conhecimento pegue o que te serviu o que for útil pra sua vida e vai viver a sua da mais elevada maneira porque é alguém já te salvou na nossa vida é não sei a providência divina divino mas eles também já me botaram muito em crenca posso te garantir ah sim é mas é porque tem muitas pessoas aqui né e ninguém salva a gente né além da gente mesmo assim somos nós né eu já fui salva eu já fui salva pela providência divina ah sim pelo alto eu também já fui muito putz eu tive ações que tinham consequências péssimas e realmente eu fui salva só nesse sentido mas eu também já entrei em várias enrascadas que a espiritualidade já me colocou e já xinguei muito eles por isso também imagina você do jeito que você é o papo é retíssimo né já mas eu sempre tenho salvamento no final tanto que eu tô aqui eu já entrei em muitos umbrais né com a equipe espiritual pra trabalhar eu já fiz muitos desdobramentos sinistros que eu fiquei presa bastante tempo por lá meu Deus eu já tive processos que eu falei meu peraí quem foi que escolheu isso que livre-arbítrio é esse eu entrei como aqui aonde eu cheguei da onde eu vim como e o que eu tô fazendo e agora eu não saio então assim sim eu já entrei em muitas situações que não eram devidas as minhas ações aqui no astral que vai entender faz parte do processo também né é confiar no que a gente não entende né também que é isso que é que tá vivo né o que a gente tá entendendo não sei se muita coisa ou estar morto ou estar morto ou é muito complexo entender se você tá vivo ou morto quando você tá nesse lugar bom essa é a parte que dá nó na cabeça das pessoas que elas estão assistindo um milhão de vezes depois que sempre vem nossa eu vivo eu entrei na live no momento que você tava falando que a gente não tava vivo que a gente tava morto que era aquilo e eu falei essa mulher é muito louca nunca mais vou ouvir ela e depois você volta lá né começa toda a sua trajetória pra entender se tá vivo ou morto é meio que por aí meu Deus queria agradecer mais uma vez se tá vivo ou tá morto como a vida é eterna nós estamos vivos e mortos estamos tudo mortos nunca estaremos encarnando e desencarnando ao mesmo tempo mas gente só falar que é muito importante vocês aqui não esqueçam de compartilhar as lives compartilhar os pics falar os vídeos que a gente tá postando a gente postou vídeo é muito importante essa ajuda pra que chegue no ouvido das pessoas não esquecer do propósito que a gente ainda tá arrecadando esses fundos lá nesse vídeo que eu postei no meu perfil tá explicando direitinho o porquê o que que acontece o que que está acontecendo nesse exato momento as consequências de tudo isso de todas essas nossas ações então é muito importante a gente fazer esse movimento que a gente tá fazendo pode parecer que não faz diferença nenhuma mas faz até alguém hoje passou na live e falou assim ah faz uma prática aí pra gente ficar melhor e aí hoje não vai ter prática acho que não né e é louco porque quando a gente tá tendo uma prática por a gente condicionar a nossa prática a uma determinada prática a gente não percebe a prática que isso tá de fato sendo praticado então assim agora você deu um nó total na cabeça isso pra vocês assistirem a live até o fim a prática já é essa já é se escutar o ideal é a gente poder escutar o outro porque a gente quer tanto ser ouvido mas a gente não sabe escutar a gente também inclusive já comprovou num curso que as pessoas não se escutam nós não estamos escutando os outros apenas a nossa própria mente então usar isso até pra gente ter essa prática de escutar o outro escutar as experiências do outro já é a prática e a gente não quer ter essa prática a gente só quer receber o remédio porque a própria espiritualidade a gente começa a consumir como um remédio pra livrar a gente do nosso desconforto e a gente não consegue realmente se comprometer e falar nossa vou escutar por mais que seja um absurdo que eu estou ouvindo vou praticar agora a escuta independente do meu julgamento e a gente não se propõe a escutar de fato verdadeiramente então nossa prática nas lives também é escutar como a gente se escuta nos cursos e a gente tem momentos maravilhosos de insight e de realmente compreensão maior quando a gente consegue se ver no outro nas experiências das histórias dos outros então por isso que também é muito bom termos pessoas como você que se propuseram a compartilhar a sua sua visão de mundo suas experiências porque é isso Shiva não vai Shiva para de morder o sofá porque o sofá não é nosso pelo amor de Deus mas é isso gente gratidão mais uma vez por mais uma live continue nos acompanhando para as próximas lives Maria incrível muito grata pelo convite de vocês grata por toda essa troca por todo mundo que está aqui e continue no serviço sempre estamos juntos beijos 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 imenso boa noite boa noite beijos beijos